Conversando um pouco sobre a pauta, sobre os últimos dias do semestre, sobre as prioridades legislativas, uma conversa boa. Ele gostaria que fosse agilizada a tramitação da DRU. E eu disse para ele que nós estávamos aguardando apenas a apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As matérias para as quais não há consenso, elas poderão esperar um pouquinho mais. Mas eu acho que o fundamental é, aprovando ou rejeitando, que essas matérias todas sejam apreciadas. Não há nenhum problema com relação à LDO. O que nós não podemos fazer é predatar uma convocação do Congresso em função de uma deliberação que será tomada ou não na Comissão Mixta de Orçamento. Mas eu já disse, queria repetir, que tão logo a Comissão Mixta de Orçamento volte à LDO, de pronto eu convocarei o Congresso Nacional. Eu acho que quanto mais tempo demorar essa matéria em discussão, é sobretudo uma demonstração de que ela é muito importante para o aperfeiçoamento institucional. O fato é que nós temos a Constituição cidadã e temos uma lei de crime de abuso de autoridade de 1965. Então, o importante é que esse debate se abra com a sociedade, que as pessoas que são contra o fim do abuso de autoridade coloquem os seus argumentos contrários. Mas argumentos, não pode generalizar. O Senado, como vocês acompanharam, deliberou sobre todas as matérias importantes. Nós estamos, nas comissões, tentando agilizar a preparação de alguma matéria para apreciá-la no plenário do Senado Federal. Mas nós fizemos a nossa parte. A DRU, por exemplo, que é uma matéria fundamental, o Senado chegou ao ponto de permitir que uma outra iniciativa começasse a tramitar por aqui, para encurtar o caminho da tramitação da DRU, que estava na Câmara dos Deputados. Tão logo a Câmara votou a DRU, nós paralisamos a tramitação da iniciativa que estava no Senado para agilizar a tramitação da DRU. Nós estamos esperando que a Comissão de Constituição e Justiça vote a DRU para, em seguida, nós apreciarmos essa matéria que é muito importante no plenário. Legenda Adriana Zanotto